Eu sou malvado e abusado e gosto dos caras de tralho Eu sou malvado e abusado, gosto dos caras de tralho Que me pega, me maltrata e me deixa apaixonada Vai, 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 jogadinha milionária Vai, 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 jogadinha milionária Essa fada é danada, gosta de tapar na cara Essa fada é danada, gosta de tapar na cara Gosta de tapar na cara Jogadinha milionária Jogadinha milionária Vai, jogadinha braba Joga, jogadinha braba Jogadinha milionária Jogadinha milionária Eu sou malvada e abusada E gosto dos caras de tralho E me pega, me maltrata E me deixa apaixonada Vai, 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 vai Joga, jogadinha braba Essa fada é danada, gosta de tapar na cara Essa fada é danada, gosta de tapar na cara Jogadinha milionária Jogadinha milionária Jogadinha pra baixo Jogadinha pra baixo Jogadinha milionária 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 Jogadinha milionária